Olá pessoal, sou o DJ LQD e queria dar um recado importante para você ir lá se inscrever no canal, certo? Ative o sininho, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, mas o principal, se inscreva, é nóis. Obrigado. E a 4P, Kaelin? Não vai lançar mais discos? Só vai ficar concentrada nos panos, nas roupas? A 4P, por enquanto, está voltada para a moda. Para a moda, sim. Por enquanto. Só moda. Por enquanto. Por enquanto é só roupa. A gente tem algumas produções também, produção de evento e tal, mas música por enquanto não. Festival 4P, Kaelin Music. Em breve, em breve, em breve. A loja está na Galeria do Rock, né, KLG? A loja está na Galeria do Rock, terceiro andar, número 470. Boa. A loja física e a loja virtual no site, né, www.4p.com.br. Enviamos para todo o Brasil. Para todo o planeta. Para todo o planeta, ok. É, com todo o planeta. Todo o planeta. É. Obrigado.